Bem-vindo ao Balanço Geral para tratar de Balneário Camboriú, falar dos 57 anos, mas além desses atrativos e descontos, a Juliana Senna estava ali, tem também hoje uma live especial, é isso mesmo? Seja bem-vindo, boa tarde. Prazer poder estar aqui com você e falar de Balneário Camboriú, ainda mais com essas imagens, com esse dia que está fazendo a comemoração, aniversário da cidade, hoje tem uma programação, vamos fazer uma live, não é as mesmas programações que nós fazíamos anos atrás, mas ela não é menos intensa e não é menos valorosa, pelo contrário, o momento que a cidade vive hoje é fantástico e nós estamos muito felizes por isso. É isso aí, 57 anos de história, hoje tem live, a população vai poder acompanhar de casa, curtir de casa, a data não passa em branco em Balneário Camboriú. Não passa em branco e além das comemorações de hoje, nós teremos uma sequência ainda que vai se estender pelo mês de agosto, mês de fevereiro até chegar o Natal e Réveillon. Prefeito, vamos lá, falando em Natal e Réveillon, já há expectativa para que neste ano ocorra, conforme a questão de saúde no Brasil estiver um pouco mais estabilizada, mas é a expectativa. Nós já estamos organizando, organizando o Natal, organizando um grande final de ano, com programações, com todos, aquilo que Balneário Camboriú sempre fez e por ventura da pandemia não pôde fazer, mas a vacina avança. A vacina avança, os números começam a cair, de contaminados, e os números hospitalares, dando a nós um otimismo, uma esperança para seguir adiante. É isso que nós vamos fazer. Hoje eu estava conversando pela manhã com o Geninho Góes, secretário de Turismo de Balneário Camboriú, falando sobre a primavera. Vai ter uma programação especial também neste ano? A primavera será uma cidade florida. A nossa intenção é que as pessoas que vêm a Balneário Camboriú participem de uma experiência, seja num cruzamento, seja num canteiro, seja num cruzamento de uma avenida, seja na praia, seja em qualquer avenida de todas as nossas regiões, elas vão ter uma experiência. Uma cidade que tem uma semente poderosa e essa semente vai florir, está florindo, e vai ser um mês muito especial de uma comemoração muito intensa. Balneário Camboriú vem com novidades, até mesmo em novos atrativos turísticos. A Roda Gigante foi um deles. Agora, para o lado das praias agrestes, novas implementações. Tem projeto e acredita-se que vai sair do papel. Nós criamos um programa chamado BC Parques, um incentivo a parques temáticos, a exemplo de outros lugares do mundo, como Orlando. E através disso veio parques, veio empreendimentos do setor privado, como a Roda, como o Aquário, como o Museu de Carros Antigos, vai ter o Minimundo, a família Tedesco, agora está empreendendo um parque, mas também incentivo a áreas públicas que pode ser um grande turismo ecológico, um grande parque turístico e vamos ter na Interpraias, fazendo esse mix entre uma cidade adensada, mas também sabendo preservar e trazendo o turismo ecológico como fonte de desenvolvimento. Vamos lá. Balneário Camboriú, o senhor falou sobre um ponto importantíssimo, turismo e desenvolvimento. A cidade está no patamar segundo o Instituto Trata Brasil, que é referência nacional na análise de saneamento, entre uma das mais saneadas do Brasil e, logo, 100% já da sua operação. Como que está esse trabalho? Foi divulgado e Balneário Camboriú pertence a um seleto grupo de municípios, mais de 5 mil municípios nós estamos entre os 100, que vai chegar perto da universalização do saneamento. Balneário hoje é a cidade mais saneada de Santa Catarina. Estamos com 98,7% e agora, dias atrás, dei a ordem de serviço para completar o 100%, que é lá nas praias agrestes, estaleiro e estaleirinho. Então, vamos chegar a 100% e, além disso, fazendo toda a recuperação e potencializando a rede já existente, que vai dar uma ampla folga, um crescimento até 40 anos da cidade para que a cidade possa manter já, e já existe, uma balneabilidade positiva nos pontos da Praia Central, as nossas águas, recuperação dos nossos rios, o nosso programa de Balneário de Águas Limpas, ele mantém referência graças ao saneamento básico. O senhor foi menino em Balneário Camboriú, criado pelas ruas da cidade, conhecido por estar ao lado do seu pai, hoje prefeito da cidade. O que o senhor vê para o futuro do município? Balneário Camboriú cresce, mas ela cresce com qualidade, ela cresce com musculatura e não com gordura. Nós estamos planejando uma cidade que está se reinventando, não só no aspecto turístico, como também no turismo ecológico, no turismo de negócios, mas, acima de tudo, cuidando das pessoas. Balneário Camboriú hoje é uma referência no cuidado humano, aos idosos, aos jovens, a todas as faixas etárias, como uma cidade que cuida do seu principal patrimônio, que são as pessoas, e não descuidando de outras áreas. Isso é o planejamento que nós estamos tendo para Balneário Camboriú, para daqui adiante. Uma cidade que cresce, mas ela cresce com desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento humano. O senhor tem sido taxado como prefeito da família, em razão dos programas sociais implementados. Nós entendemos a família, a importância da família, que é a primeira instituição, é a primeira célula de uma sociedade. E ela deve ser protegida, ela deve ser cuidada, ela deve ser amada. E esse é um dever de um gestor de uma cidade, cuidar do seu principal patrimônio. Suas considerações, o parabéns a Balneário Camboriú, para todos aqueles que nos acompanham no município, na audiência do Balanço Geral. Olha, agradecer o convite de estar aqui, e parabenizar a você que mora, a você que visita, a você que investe, a você que passa o final de semana, que faz dessa cidade ser o que é. Uma cidade que recebe a todos, uma cidade que não é a Dubai do Brasil, que não é a Mônaco e não é a Miami, mas é a Balneário Camboriú de todos os catarinenses. A você, meus parabéns, por estarmos juntos contemplando essa bênção de Deus, que se chama Balneário Camboriú. Parabéns a todos nós. Obrigado, prefeito. Satisfação em recebê-lo aqui no BG. Seja sempre bem-vindo. Esse é o Balanço Geral. Prefeito Fabrício Oliveira, 57 anos de Balneário Camboriú.